A gente tem uma tendência a polarizar o que é ideal para a nossa expressão artística. Então fica uma coisa assim, ah, o ideal é você ser livre, o ideal é não ter regras, o ideal é não sei o quê. Começa a ficar uns ideais assim, que na verdade eles mais repartem do que eles ajudam na hora de você comunicar. Como que faz isso, né? Às vezes para você fazer isso, para você integrar o negócio, você vai precisar de regra, de técnica, para você poder integrar aquela arte. E isso é muito rico. A gente perceber isso assim, que não é polarizar para lá nem para cá. A técnica não é ruim e ela nem é a salvação. Ela pode ser ruim e ela pode ser a salvação. Olha que interessante isso, né? A gente muda os paradigmas mesmo. Inclusive em relação àquela questão lá do é incompreendido ou não é incompreendido, né? O que é incompreendido? É uma incompreensão de como eu continuo solucionando aqui essa arte, fazendo uma arte que cada vez comunique melhor? Ou é só uma questão de viver sob esse paradigma dessa crença, né? Que a artista tem compreendido mesmo, né?